Nesse vídeo eu vou mostrar para você qual é o novo canal que foi criado para você poder mandar mensagens usando o ManyChat, que é um chatbot muito utilizado aqui no Brasil e no mundo todo. Meu nome é Rosinaldo Dourada e seja bem-vindo de novo aqui ao canal da Dream Builder Lab. Nesse vídeo, como eu falei, a gente vai mostrar para você aqui no computador, usando a telinha do computador, qual é, afinal de contas, o novo canal que está disponível para você usar no ManyChat. O ManyChat tem vários canais, tipo Messenger, Instagram, WhatsApp e agora está chegando um novo canal. E isso, para você poder usar, não está ainda disponível. O que você vai fazer? Eu vou mostrar na tela do computador como você faz para pedir acesso antecipado ao que a gente chama de teste beta fechado. Ou seja, apenas algumas pessoas que são aceitas pelo ManyChat conseguem já acessar esse teste beta e fazer seus testes antes do que o público em geral. Então, eu vou mostrar passo a passo para você como você faz para entrar no ManyChat e pedir isso para a empresa ManyChat. Pedir para você participar desse teste beta. Tudo bem? Então, agora a gente vai aqui para a tela do computador para mostrar a você qual é esse canal, afinal de contas, e como você faz para participar do teste beta. Nesse vídeo, então, eu vou mostrar para você quais são os canais, afinal de contas, que o ManyChat permite você utilizar. Lembra que o ManyChat, ele é um chatbot, como eu falei. Então, ele vai responder automaticamente as mensagens que são enviadas pelas pessoas que estão interagindo com o seu chatbot. Mas quais canais? Quando a gente fala canais, pode ser rede social, pode ser um aplicativo. Então, vamos dar exemplos aqui de canais. Também aqui, eu estou no ManyChat da DreamBuilder Lab, ou seja, o chatbot da DreamBuilder Lab. Quando eu vou aqui embaixo à esquerda, nesse menu chamado Settings e clico nele, aparece aqui Channels e várias outras configurações. Mas aqui em General, você tem Channels. E olha só, então, quais são os canais. Channels quer dizer canais. Instagram, Messenger, SMS, e-mail, WhatsApp e Telegram. Então, observe o seguinte, qual foi o primeiro que foi lançado? Foi o Messenger, que é o Facebook Messenger. Então, quando o ManyChat foi lançado lá em 2018, 17, por aí, e eu já usava ele desde então, desde logo o começo, logo que foi lançado, ele só tinha Messenger. Então, você podia instalar no seu site um botão que a pessoa clicava para interagir, mandar mensagem para o seu chatbot, para a sua empresa. Ela não sabe o que é o seu chatbot, o seu assistente virtual que está respondendo. E naquela época era só o Messenger. Ou seja, quando a pessoa clicava num botão ou num link que trazia essa pessoa para dentro do seu chatbot, ela via o quê? O aplicativo do Messenger tinha que ser aberto no celular, se ela estivesse no celular, ou uma nova aba do Messenger para interagir. E, é claro, as pessoas no Brasil não usam muito o Messenger. Mas, mesmo assim, o ManyChat fez muito sucesso desde então, porque as pessoas gostavam de interagir usando o Messenger. Legal. Aí, quando foi no final, mais ou menos, de 2020, por aí, no meio, para o final, surgiu outros canais, SMS e e-mail. O SMS foi suspenso, ele está aqui, mas ele foi suspenso no Brasil, tem alguns meses, o pessoal do ManyChat está esperando para ter um contrato com uma nova empresa que forneça SMS no Brasil. e-mail está valendo ainda, certo? Você pode enviar e receber e-mails usando o ManyChat, certo? Então, ele é outro canal. Digamos que você não quer usar um software de autoresponder, como ActiveCampaign, MailChimp e vários, vários outros softwares autoresponder que enviam automações de e-mail para você fazer seu e-mail marketing. Você pode fazer o e-mail marketing dentro do próprio ManyChat. Legal. Quando foi, em 2021, surgiu, então, o novo canal do Instagram, certo? Então, se você tem uma conta comercial, business, que a gente chama, lá no Instagram, não pode ser conta pessoal, certo? Tem que ser business. Você pode, sim, usar o ManyChat lá na sua conta do Instagram. Com isso, quando a pessoa mandar um direct, uma mensagem, que é uma mensagem pessoal, usando o direct, que a gente chama de DM, direct message, mandar para a sua página, quem vai responder? O chatbot. O seu chatbot vai responder. Não para a sua página. Eu falei página, mas é porque Facebook é página, no Instagram é conta. Então, se mandar para a sua conta, usando um direct, é o seu ManyChat que vai responder. Isso foi liberado para todo mundo, então, você pode usar também o Instagram. Então, já falamos do Messenger, do e-mail, Instagram. E aí, tem o WhatsApp, que está em teste beta, então, não está liberado para todo mundo. Eu já estou nesse teste beta, então, eu já estou usando. Se você quer usar, você vai ter que pedir. Então, você vai ter que clicar aqui em WhatsApp e clicar para participar do beta, teste beta. Legal. E agora, a gente viu aqui, surgiu essa semana, surgiu Telegram. A gente falou assim, quando eu falo a gente, é eu e os outros professores do mundo todo que ensinam o ManyChat. A gente tem um grupo. E aí, a gente conversa em inglês lá e o pessoal percebeu. Caramba, surgiu um novo canal aqui. Mas como assim? Então, vamos ver. Você clica aqui em Telegram. Está vendo? É teste beta também. O Telegram, ele é um aplicativo de mensagens, assim como o WhatsApp é um aplicativo de mensagens. Então, se você não usa o Telegram, você pode, de repente, via instalar esse aqui, o Telegram, no seu celular e também no seu computador. Existe o aplicativo para computador também. E aí, aqui, Telegram, que é o beta, então, é um teste. Está vendo aqui? Você está convidado a se juntar ao teste beta fechado. Quando ele fala closed, é o seguinte. Não é para todo mundo. Então, eles têm que avaliar se vão deixar você participar ou não. Bem, eu já, na época que o Instagram era teste beta, que não era liberado para todo mundo, eu já estava nele, no começo de 2021. O WhatsApp, eu entrei nele em final de julho, começo de agosto. E o Telegram, olha lá, eu vou mostrar para você como que você faz para, então, pedir para participar. E aí, ele fala, clica nesse botão Join Beta para você pedir para ser um dos pioneiros, para poder testar o Manichet no Telegram. Então, vamos ver como é que é. Eu clico aqui em Join Beta. Aí, ele pergunta, olha só. Abrir o Telegram Desktop, eu tenho o Telegram instalado aqui, que é o programa, que é o aplicativo instalado no meu computador. E aí, eu posso abrir. Clicar aqui em abrir Telegram Desktop. O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse cara aqui, nesse bot chamado Manichet Beta Bot. Arroba Mani Beta Bot. Aí, ele fala, o que é esse Arroba Mani Beta Bot, essa conta no Telegram? Aí, ele fala, oi, esse é um bot do Manichet que ajuda você a se registrar para o teste Beta fechado aí do Telegram. Então, vamos lá. Eu vou pegar, eu poderia cancelar aqui para não abrir o aplicativo e clicar aqui em Send Message para usar via navegador. Então, fica a seu critério. Eu vou abrir o próprio Telegram Desktop, que é o aplicativo do computador. Essa janela é a janela do Telegram. Aqui tem vários canais que eu assino, que eu faço parte, grupos, mensagens de pessoas, beleza. E aqui à direita, ele mostra que eu estou no Manichet Beta Bot. É um bot. Aí, ele pergunta, o que esse bot pode fazer? Legal que está em português aqui, ele traduz automaticamente algumas frases, está vendo? Aí, ele fala, este é o Manichet Beta Test Bot. Continue para se registrar para o teste fechado do Telegram. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Aqui embaixo, tem um botão, começar. Então, eu clico aqui em começar. E se atualizar o Telegram, é porque eu não estou com a versão mais recente do aplicativo. Podia ter atualizado antes, mas tudo bem. Clico em começar. Aí, ele já começa. Olha só. Oi, Rosnaldo. O Manichet... Oi, Rosnaldo. Esse aqui é o bot do Beta do Telegram do Manichet. Está aqui. Estou feliz de encontrar você. Aí, a mãozinha aqui e tal, dando oi. Eu posso falar várias línguas. Escolha uma língua, um idioma abaixo. Bem, esse várias, na verdade, é inglês e russo, né? Porque, não sei se vocês sabem, a turma do Manichet, eles começaram isso na Rússia, né? Assim como o Telegram também, né? Ele é russo. Mas, eu não sei russo, então, eu vou clicar em English. Ó, nós estamos animados que você decidiu se juntar ao teste, né? Fechado aí do Telegram, do Manichet. Antes de nós começarmos, tem algumas pequenas coisinhas, né? Que gostaríamos de aprender, né? De conhecer a respeito de você. Você está pronto para... Rock é tipo assim, você está pronto para mandar bala, né? Seria mais ou menos a tradição. E aí, tem yes e absoluto. Também tem botões aqui. Eu já estou gostando. Vai ter botão. Aí, eu falo, yes ou absoluto. Ele tanto faz, dá na mesma, né? O yes é sim. E o aqui é com certeza, né? Beleza, eu vou no yes aqui. Aí, ele pergunta, legal. O que melhor descreve o seu papel? Aí, por favor, escolha apenas um dos botões abaixo para manter o fluxo automatizado funcionando. Beleza, então, apareceu aqui as opções Agents, Educator, SMM e Business Owner. Vamos lá. Agência, eu sou agência, né? Dream Builder Lab é uma agência que é do Manichat. Agência é parceira que a gente fala. Se você for no site do Manichat, clicar lá em agências parceiras, Agents, né? Você vai ver que a Dream Builder Lab está lá. Se você filtrar pelo país, Brasil. Educator, eu também sou. Porque eu faço parte de um grupo, né? Que a gente tem um grupo no Messenger, onde a gente conversa e tal em inglês com todos os professores de Manichat do mundo todo. E o SMM é Social Media Marketer. Então, se eu fosse um marqueteiro de mídia social, né? Ou um social media, né? Que a gente chama no Brasil. Eu poderia clicar aqui também. E Business Owner, Dono de Negócio. Bem, então, aqui o que eu vou fazer? Aqui eu acho que para mim se encaixa agency, melhor. Todos se encaixam, né? Agency ou Educator, né? Beleza? Então, eu vou clicar aqui como Educator. Que aí depois eu falo para o pessoal lá do grupo, ó, eu já cliquei lá e tal. Me coloca dentro, né? Aí, legal. Nós estamos quase lá. Qual é a sua indústria, né? Aí é a dica, ó. E-commerce ou, então, empreendedor de infoprodutor, que a gente chama. Ou eu forneço de serviços. Aí tem que digitar a resposta agora. É uma única mensagem. Bem, infoprodutor. Pum. Beleza. Aí ele, legal. Obrigado. Aí ele pergunta. What do you use your Telegram for in your business? O que você faz? Como que você usa o Telegram no seu negócio? Bem, eu uso para me comunicar, né? Aqui, por exemplo, tem um Manichet Power. É o grupo da galera que está dentro da minha comunidade Manichet Power. Não sei se você sabe, né? Mas eu tenho uma comunidade Manichet onde você tem um curso bônus completo, com mais de 60 aulas, ou mais de 70 já, eu acho. Só sobre Manichet. Então, você paga mensalmente e tal. Então, fica o convite para você entrar aí também. Legal. Então, ele pergunta. What is your major use case for Telegram? Qual é o seu maior caso de uso para o Telegram? Como que você pretende usar o Telegram? Aí eu vou dizer aqui, né? Usar ele para me comunicar com meus clientes e alunos. Forma automatizada, né? Certo? Então, clica aqui. Aí ele, legal. Essa foi a última pergunta. Agora vai ser a última pergunta, né? Que integrações você usa com o Telegram? Ou seja, o que eu pego e tento integrar junto com o Telegram? Aí tem algumas dicas. Instagram, Integromat, Arno. Arno, né? Ou é Amo. Amo CRM. Esse RM eu não conheço. Agora, Integromat é um software de integração muito legal. Que você consegue integrar vários aplicativos com vários outros aplicativos. Eu uso, por exemplo, Integromat para pegar um e-mail que eu peço das pessoas dentro do Minichat e mandar lá para o ActiveCampaign, que é o meu software de e-mail marketing que eu uso. Instagram também seria outro. Então, eu vou colocar os dois. Eu gostaria de usar o Telegram integrado com Instagram e Integromat. São os principais. Aí, pronto. Ele fala, é isso, né? Tá? Não, that's lit. Tá? Pegando fogo. E aí põe um gifzinho. Aí ele fala, desde que... Já que, né? Sim, já que o Telegram está no beta fechado, nós recebemos todos os registros na parte de... Baseados na rolling base, que ele falou assim, de ordem de chegada, né? Nós vamos precisar de algum tempo para processar o seu pedido, né? O tempo mais curto vai ser uma semana, né? Nós vamos te mandar uma atualização falando se você conseguiu entrar no beta do Telegram. Fica ligado. Legal. Voltando, então, agora lá para o Minichat. Atualizei a página. Você percebe que não muda nada aqui. Por quê? Eu já fiz pedido. Se eu quiser pedir de novo, eu poderia. Bateria clicar aqui. Mas você não deve fazer isso. Basta pedir uma vez. E agora, aguardar uma semana, duas, vai ter uma resposta. E aí, você sendo colocado para dentro, né? Desse teste fechado do beta aqui do Telegram, você vai poder testar o Minichat dentro do Telegram. Legal? Então, faça o seguinte. Já se inscreve no canal. Aproveita e dá o like no vídeo, certo? E se você tiver vontade de aprender mais sobre o Minichat, manda uma mensagem abaixo que eu te mando o link aí da comunidade Minichat Power para você fazer parte e ter acesso aí ao curso Conexão Chatbot, que é um bônus excelente. E ter acesso a todas as reuniões quinzenais enquanto você fizer parte da comunidade Minichat Power. Grande abraço. Te vejo, então, num próximo vídeo. E aí, vamos lá.